Aqui está o memorando deixado por Deus através de Og Mandino e você pode escutar esse áudio por 21 dias ou sempre que você achar necessário. Aproveite, esse é um momento apenas seu. Respire fundo e vamos iniciar. Para ti, de Deus. Vejo que choras. Teu choro atravessa a escuridão, infiltra-se pelas nuvens, mistura-se com a luz das estrelas e chega ao meu coração, na trilha de um raio de sol. Angustiei-me pelo grito de uma lebre estrangulada no laço de uma armadilha. Um pardal caído no ninho materno, uma criança que se debatia em defesa em um mago, um filho que derramava o seu sangue na cruz. Eu te trago alívio para o teu pescar, pois sei qual é a causa e a cura. Choras por todos os teus sonhos de infância que desapareceram com os anos. Chora por todo o teu amor próprio, que foi corroído pelo fracasso. Choras por todo o teu potencial, que foi barganhado por segurança. Choras por toda a tua individualidade, que foi pisoteada pelas multidões. Chora por todo o teu talento que foi desperdiçado pelo uso errado. Encaras a ti mesmo com vergonha e te voltas apavorado da imagem que vês refletida na superfície da água. Quem é esse deboche de humanidade que te fita? Com os olhos descorados da vergonha, onde está a graça dos seus modos? A beleza da tua figura? A rapidez dos seus movimentos? A clareza da tua mente? A eloquência de tua língua? Quem roubou os teus bens? A identidade do ladrão é a tua conhecida? Como é de mim? Certa feita colocaste tua cabeça em um travesseiro de grama no campo de teu pai e fitaste uma catedral de nuvens e soubeste que todo o ouro da Babilônia seria teu com o tempo. Certa feita leste com muitos livros e escrevestes em muitas tábuas convencido, além de qualquer dúvida de toda a sabedoria de Salomão seria igualada e ultrapassada por ti. E as estações transformavam-se em anos até que tu reinasses supremo em teu próprio jardim do paraíso. Lembras-te de quem implantou esses planos e sonhos e sementes de esperanças em ti? Não podes lembrar. Não tens recordação daquele momento? Quando surgiste pela primeira vez no ventre da tua mãe e coloquei a minha mão no teu senho macio e do segredo que cochichei em tua pequena orelha quando leguei minhas bênçãos a ti lembras-te do nosso segredo? Não podes lembrar. Os anos passados destruíram tua recordação pois te encheram o espírito de medo dúvida ansiedade remorso ódio e não há espaço para recordações alegres onde essas feras habitam. Não chores mais. Estou contigo. Este momento é a linha divisória da tua vida. Tudo o que se passou antes não se parece mais do que com este tempo em que dormiste dentro do ventre da tua mãe o que é passado morreu que os mortos sepultem os mortos. No dia de hoje regressa dos mortos vivos. No dia de hoje como Elias com o filho da viúva eu me estendo sobre ti três vezes e voltas a viver. No dia de hoje como Elisha com o filho do Shunamita ponho minha boca sobre a tua meus olhos sobre os teus minhas mãos sobre as tuas e a tua carne volta a aquecer-se. No dia de hoje como Jesus no túmulo de Lázaro ordeno-te que saias e tu sairás andando da tua caverna do destino a fim de começar vida nova. Este é o dia do teu nascimento esta e a tua nova data de nascimento tua primeira vida como uma peça de teatro foi apenas um ensaio. Desta vez a cortina subiu desta vez o mundo observa e espera para aplaudir desta vez não fracassarás. Acende tuas velas divide o teu bolo serve o vinho tu renasceste como uma borboleta saída da crisalida voarás tão alto quanto quiseres e nem as vespas nem as libélulas nem os louva a Deus da humanidade obstruirão a tua missão ou a tua procura das verdadeiras riquezas da vida sente minha mão em tua cabeça escuta minha sabedoria deixa-me partilhar contigo mais uma vez o segredo que ouviste ao nascer e esqueceste és o meu maior milagre és o maior milagre do mundo foram essas as primeiras palavras que ouviste depois choraste todos choram não acreditaste em mim nessa ocasião e nada aconteceu nos anos decorridos para corrigir a tua descrença pois como podia ser um milagre quando te consideras um fracasso nas tarefas mais comuns como pode ser um milagre quando tens pouca confiança ao lidar com as mais banais responsabilidades como pode ser um milagre quando te achas acorrentado pela dívida e ficas acordado atormentado para saber de onde virá o pão de amanhã basta o leite derramado azedou mesmo assim quantos profetas quantos homens sábios quantos poetas quantos artistas quantos compositores quantos cientistas quantos filósofos e mensageiros enviei com a mensagem de tua divindade teu potencial para a divindade e os segredos da realização e como foi que os trataste ainda assim eu te amo e estou contigo agora por meio destas palavras a fim de cumprir o profeta que anunciou que o senhor voltará a pôr a mão pela segunda vez a fim de recuperar o resto da sua gente eu recoloquei minha mão esta é a segunda vez tu és o que me resta de nada adianta perguntar não soubeste não ouviste não te foi contado desde o início não compreendeste desde os fundamentos da terra tu não soubeste não ouviste não compreendeste a ti foi dito que és uma divindade em disfarce um Deus se fazendo de tolo a ti foi dito que és uma obra especial nobre na razão infinita em faculdades precisa e admirável em forma e movimentando-se como um anjo como um Deus na apreensão a ti foi dito que és o sal da terra recebeste o segredo até mesmo de mover as montanhas executar o impossível não acreditaste em mim queimastes o teu mapa da felicidade abandonaste teu direito a paz de espírito apagaste as velas que haviam sido colocadas ao longo da tua trilha destinada de glória depois cambaleaste te perdeste e te assustaste na escuredão da futilidade e auto comiseração até tombares em um inferno de tua própria criação depois choraste batiste no peito e amaldiçoaste a sorte que te havia sido dada tu te recusaste a aceitar as consequências de teus próprios pensamentos mesquinhos feitos indolentes e procuraste um bode expiatório para ele incriminar por teu próprio fracasso com que rapidez o descobriste tu me incriminaste a mim gritaste que tuas deficiências tua mediocridade tua falta de oportunidade teus fracassos eram vontade de Deus estava errado examinemos vamos antes relacionar as tuas deficiências pois como posso pedir-te que construas uma nova vida se não tiveres as ferramentas é cego o sol se ergue e se põe sem que tu vejas não podes ver e os cem milhões de receptores que coloquei em teus olhos capacitam-te a desfrutar a mágica de uma folha um floco de neve um lago uma águia uma criança uma nuvem uma estrela uma rosa um arco-íris e a expressão de amor conta uma benção é surdo pode uma criança rir ou chorar sem que a escutes não tu ouves e as 24 mil fibras que coloquei em cada um de teus ouvidos vibram com o vento nas árvores as ondas que se desmancham nas rochas a majestade de uma ópera a súplica de um pássaro crianças brincando e as palavras eu te amo conta outra benção és mudo teus lábios teus lábios se movem e só emitem saliva não podes falar como nenhuma outra das minhas criaturas e as tuas palavras podem acalmar os raivosos animar os desanimados encaminhar os desalentados alegrar os infelizes aquecer os solitários louvar os indignos encorajar os derrotados ensinar os ignorantes e dizer eu te amo conta outra benção és paralítico tua forma inerme esbulha a terra não tu pode mover-te não és uma árvore condenada a um local enquanto o vento e o mundo abusam de ti pode espreguiçar-te comer dançar e trabalhar pois dentro de ti coloquei 500 músculos 200 ossos e 7 milhões de fibras nervosas todos sincronizados por mim afim de fazerem o que queiras conta outra benção não és amado ou não amas a solidão te engolfa noite e dia não não é mais assim pois agora conheces o segredo do amor que para se receber deve ser dado sem qualquer ideia de retribuição amar para obter realização satisfação orgulho não é amar amar é um bem pelo qual não se exige retribuição alguma não se exige retribuição alguma agora sabes que amar sem egoísmo constrói sua própria recompensa e mesmo que o amor não seja retribuído não se perde pois voltará a ti e abrandará e purificará o teu coração conta outra benção conta duas vezes o seu coração está abalado ele vaza e se esforça para manter a tua vida não teu coração é forte toca em teu peito e sente o seu ritmo pulsando hora após hora dia e noite 36 milhões de batidas a cada ano ano após ano adormecido ou desperto bombeando teu sangue por mais de 60 mil milhas de veias artérias e capilares bombeando mais de 600 mil galões por ano o homem nunca criou uma máquina assim conta outra benção estás com doença na pele as pessoas se voltam e fogem apavoradas a tua aproximação não a tua pele está limpa é uma maravilhosa criação precisando apenas que a trates com sabão óleo escova e cuidados com o tempo todos os aços perderão o brilho e enferrujarão mas não a tua pele com o tempo o mais forte dos metais se desgastará com o uso mas não essa camada que construí em volta de ti ela se renova constantemente as células antigas substituídas pelas novas exatamente como o ser antigo que és tu te vês agora substituído pelo novo conta a outra benção teus pulmões estão poluídos o alento da vida luta para entrar em seu corpo não tuas portinholas para a vida sustentam te até nos mais com os cardos ambientes de tua própria feitura e sempre trabalham para filtrar o oxigênio que dá a vida por meio de 600 milhões de bolsos de carne enquanto livram teu corpo de detritos gasosos conta a outra benção teu sangue está envenenado acha-se diluído em água e pus não dentro de 5 litros de sangue encontram-se 22 trilhões de células sanguíneas e dentro de cada célula encontram-se milhões de moléculas e dentro de cada molécula há um átomo oscilando mais de 10 milhões de vezes por segundo cada segundo 2 milhões de tuas células sanguíneas morrem sendo substituídas por outros 2 milhões em uma em uma ressurreição que prossegue desde o teu primeiro nascimento como sempre foi por dentro agora é em tua parte externa conta a outra benção é deficiente é deficiente é deficiente já não podes pensar por ti próprio não teu cérebro é a estrutura mais complexa do universo eu sei dentro de seu 1 quilo existem 13 bilhões de células nervosas número 3 vezes maior do que o de pessoas em tua terra para ajudar te a guardar cada percepção cada som cada sabor cada cheiro cada ato que vivenciaste desde o dia do teu nascimento eu implantei dentro das tuas células mais de mil bilhões de moléculas de proteína cada incidente em tua vida está ali esperando apenas tua chamada e para auxiliar teu cérebro no controle do teu corpo eu espalhei por toda tua forma 4 milhões de estruturas sensíveis a dor 500 mil detectores de tato e mais de 200 mil detectores de temperatura nenhum ouro de nação alguma se acha melhor protegido do que tu nenhuma das tuas antigas maravilhas é maior do que tu mesmo és minha melhor criação dentro de ti existe energia atômica suficiente para destruir qualquer das grandes cidades do mundo e reconstituí-la és pobre não existe ouro ou prata em tua bolsa não tu és rico juntos acabamos de contar a tua riqueza examina a lista volta a contá-la calcula os teus bens por que te traíste a ti próprio por que afirmaste aos gritos que todas as bênçãos da humanidade te haviam sido tiradas por que te enganaste a ti próprio afirmando afirmando que estás impotente para modificar a tua vida está destituído de talento sentidos capacidades prazeres instintos sensações e orgulho está destituído de esperança por que te encolhe nas sombras um gigante derrotado esperando apenas um transporte para o vazio bem-vindo e a unidade do inferno tu tens tanto tuas bênçãos transbordam em tua taça e tu não deste atenção a elas como uma criança mimada e no luxo pois eu as conferi a ti como generosidade e regularidade responde a ti mesmo que o homem rico velho e doentio fraco indefeso não trocaria todo o ouro em seu cofre pelas bênçãos a que deste tão pouca importância toma conhecimento então do primeiro segredo da felicidade e êxito o de que possuis agora mesmo todas as bênçãos necessárias para alcançares grande glória elas são teu tesouro tuas ferramentas com que construir a começar hoje o alicerce para uma vida nova e melhor assim sendo eu te digo conta tuas bênçãos e sabe que já és a minha maior criação esta é a primeira lei que debes obedecer a fim de executares o maior milagre do mundo o regresso de tua humanidade vinda da morte viva e se reconhecido por tuas lições aprendidas na pobreza pois não é pobre aquele que tem pouco mas aquele que deseja muito e a verdadeira segurança não está nas coisas que se possuem mas nas coisas sem as quais não se pode viver onde estão as deficiências que produziram teus fracassos existiam apenas em tua mente conta as tuas bênçãos e a segunda lei é como a primeira proclama tua raridade tu te condenaste em um refúgio de olaria e lá estás incapaz de perdoar o teu próprio fracasso e te destruir com ódio a ti mesmo auto recriminações e revolta por teus crimes contra ti mesmo e os outros não está perplexo não te espanta com o motivo pelo qual posso perdoar teus fracassos tuas transgressões teus modos deploráveis quando tu não podes perdoar a ti próprio eu te falo agora por três motivos precisas de mim não és um em uma manada que marcha para destruição em massa parda de mediocridade tu és uma grande raridade examina uma pintura de Rembrandt um bronze de degas um violino ou uma obra de Shakespeare eles têm grande valor por dois motivos seus criadores foram mestres e são poucos em número no entanto existem mais do que um em cada qual deles por este raciocínio tu és o tesouro mais valioso na face da terra pois tu sabe quem te criou e existe apenas um em ti nunca em todos os 70 bilhões de seres humanos que caminharam neste planeta desde o início dos tempos houve alguém exatamente igual a ti nunca até o fim dos tempos haverá outro tal como és tu não demonstraste conhecimento ou apreciação por tua singularidade no entanto tu és a coisa mais rara do mundo de teu pai em seu momento de amor supremo fluíram inúmeras sementes de amor mais de 400 milhões em número todas elas ao nadarem dentro de tua mãe perderam o ânimo e morreram todas menos uma e essa eras tu sozinho perseveraste dentro do calor amoroso do corpo de tua mãe procurando tua outra metade uma célula isolada de tua mãe tão pequena que mais de 2 milhões seriam necessárias para preencher a casca de uma ervilha mesmo assim a despeito de inúmeras probabilidades naquele oceano vasto de escuridão e desastre tu perseveraste descobriste essa cela infinitensimal juntaste-te a ela e começaste uma vida nova a tua vida tu chegaste trazendo contigo como faz toda criança a mensagem de que eu ainda não estava desanimado do homem duas células unidas agora em um milagre duas células cada qual contendo 23 cromossomos e dentro de cada cromossomo centenas de genes que governariam cada característica a teu respeito desde a cor dos teus olhos ao encanto dos teus modos e a dimensão do teu cérebro com todas as combinações a minha ordem iniciando-se com aquele espermatozoide isolado de seu pai um de 400 milhões passando pelas centenas de genes em cada um dos cromossomos de tua mãe e pai eu poderia ter criado 300 mil bilhões de seres humanos cada qual diferente do outro mas a quem eu criei a ti um único o mais raro dos raros um tesouro sem preço dotado de qualidades mentais de fala e movimento aparência e atos como nenhum outro já existiu existe ou existirá por que te avaliaste em tostões quando vales todo o tesouro de um rei por que ouviste aqueles que te diminuíam e muito pior por que acreditaste neles escuta não esconda mais tua raridade na escuridão traze a luz mostra o mundo esforça-te para não caminhar como teu irmão caminha nem falar como teu líder fala nem trabalhar como trabalho medíocre jamais faça como o outro nunca imites pois não sabes se traz se irás imitar o mal e aquele que imita o mal sempre vai além do exemplo estabelecido enquanto aquele que imita o que é bom sempre fica aqui em disso não imites ninguém seja seja tu próprio mostra tua raridade ao mundo e eles te acumularão de ouro esta portanto é a segunda lei proclama tua raridade e agora recebeste duas leis conta tuas bênçãos proclama tua raridade não tens deficiências não és medíocre tuas sentes obriga-te a sorrir reconheces como te enganaste a ti mesmo que me dizes de tua própria queixa a oportunidade nunca te procura escuta e ela passará a te procurar pois agora eu te dou a lei do êxito em todos os empreendimentos há muitos séculos essa lei foi dada a teus antepassados de cima de uma montanha alguns ouviram a lei e vê sua vida e vê sua vida preencheu-se com os frutos da felicidade realização ouro e paz de espírito a maioria não deu ouvidos pois procurava meios mágicos caminhos desvios ou esperou pelo demônio chamando ou esperou pelo demônio chamado sorte para que lhe entregasse a riqueza da vida esperou em vão assim como tu esperaste e depois chorou como tu choraste atribuindo tua falta de sorte a minha vontade a lei é simples jovem ou velho indigente ou rei branco ou negro homem ou mulher todos podem utilizar o segredo com vantagem pois de todas as regras e discursos e escrituras de êxito e como alcançá-lo apenas um método jamais falhou quem quer que te obrigue a acompanhá-lo por uma milha acompanha-o por duas esta portanto é a terceira lei o segredo que produzirá riquezas e aclamações além dos seus sonhos anda mais uma milha o único meio certo de êxito é prestar mais e melhor serviço do que esperam de ti não importa qual seja a tua tarefa este é um hábito seguido por todas as pessoas vitoriosas desde o início dos tempos assim sendo eu te mostro o caminho mais certo para te condenares a mediocridade qual seja o de executares apenas o trabalho pelo qual és pago não creias que está sendo tapeado se entregares mais do que a prata que recebes pois existe um pêndulo para toda a vida e o suor que entregas se não for compensado hoje voltará amanhã duplicado o medíocre nunca anda mais uma milha pois deixa de ver o motivo pelo qual deva tapear a si próprio ao que acredita mas tu não és medíocre andar mais uma milha é privilégio do qual deves te apropriar por tua própria iniciativa não podes não deves evitá-lo é negligenciar fazer apenas tão pouco quanto os outros e a responsabilidade por teu fracasso será apenas tua não podes mais prestar serviços sem receber compensação justa do que podes impedir a prestar deles sem sofrer a perda da recompensa causa e efeito meios e fins sementes e frutas não podem ser separados o efeito já floresce na causa o fim pré existe no medo e a fruta está sempre na semente anda mais uma milha não te preocupes caso venha servir a um senhor ingrato sirva-o mais em vez dele que seja quem se encontra em tua dívida pois então saberás que cada minuto cada gesto de serviço a mais será pago e não te preocupes caso tua recompensa não venha logo quanto mais tempo retarde o pagamento melhor para ti e juros compostos sobre juros compostos são seu maior benefício dessa lei não podes ordenar o êxito apenas pode merecer e agora conheces o grande segredo necessário para merecer sua recompensa rara anda mais uma milha onde está esse campo do qual tu gritaste choraste dizendo que não havia oportunidade olha olha ao teu redor vê onde ainda ontem espojavas nos detritos da autocomigração agora caminhas bem certo sobre um tapete de ouro nada mudou apenas tu mas tu és tudo tu és o maior milagre tu és o maior milagre do mundo e agora as leis da felicidade e isto são três contas tuas bênçãos proclama tua raridade anda mais uma milha seja paciente com teu progresso contar tuas bênçãos com gratidão proclamar tua raridade com orgulho percorrer mais uma milha e depois outra tais atos não são realizados ao piscar de um olho no entanto aquilo que adquires com mais dificuldade é que retens por mais tempo como aqueles que adquiriram uma fortuna são mais cuidadosos com ela do que aqueles aos quais ela chegou por herança e não te receis ao ingressares em tua vida nova cada aquisição nobre é acompanhada por seus riscos aquele que receia encontra-se com uma aquele que receia encontra-se com uma mão deve contar obter a outra agora sabes que és um milagre e não existe medo em um milagre orgulha-te não és o capricho momentâneo de um criador descuidado fazendo experiências no laboratório da vida não não és o escravo de forças que não podes compreender não és a manifestação livre de nenhuma outra força senão a minha de nenhum outro amor senão o meu foste feito com o intuito sente minha mão ouve minhas palavras precisas de mim e eu preciso de ti temos um mundo a reconstruir e se tal requer um milagre o que é isso para nós ambos somos milagres e agora temos um ao outro nunca perdi a fé em ti desde aquele dia em que primeiro te fiz de uma onda gigantesca e te tirei indefeso sobre as areias em tua medida de tempo tal ocorreu há mais de 500 milhões de anos muitos foram os modelos foram as formas muitas as dimensões até que eu atingisse a perfeição em ti mais de 30 mil anos atrás não fiz qualquer outro esforço para aperfeiçoar te em todos esses anos pois como se poderia aperfeiçoar um milagre tu eras uma maravilha a contemplar e eu me satisfiz deite este mundo e o domínio sobre ele depois a fim de te capacitar e alcançar esteu pleno potencial coloquei minha mão em ti mais uma vez e dotei-te de poderes desconhecidos a qualquer outra criatura do universo até o dia de hoje dei de porque dei a ti de pensar de amar dei a ti o poder de querer dei a ti o poder de rir de 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 imaginar de 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 criar de de plane de de norte de poder de falar de ti o poder de or Meu orgulho em ti não conheceu limites Eras minha criação suprema, meu milagre maior Um ser vivo completo, criatura que pode ajustar-se A qualquer clima, a qualquer vicissitude, a qualquer desafio Criatura que pode cuidar de seu próprio destino sem qualquer interferência minha Criatura que pode traduzir uma sensação ou percepção Não por instinto, mas por pensamento e deliberação Levando-a a qualquer ato que fosse melhor para ela e toda a humanidade Assim chegamos à quarta lei de êxito e felicidade Pois eu te dei um poder a mais Poder tão grande que nem mesmo meus anjos o possuíam Eu te dei o poder de escolher Com este dom coloquei-te acima até mesmo dos meus anjos Pois os anjos não têm a liberdade de escolher o pecado Dei a ti o controle completo sobre o teu destino E te disse para determinares por ti próprio Tua própria natureza de acordo com a tua própria vontade livre Nem divino nem terreno na natureza Estás livre de modelar-te na forma que preferisses Tinhas o poder de escolher a degeneração para as formas mais baixas da vida Mas também tinhas o poder pelo juízo da tua alma De renascer nas formas mais elevadas que são divinas Nunca retirei o teu grande poder Usa com sabedoria o teu poder de escolha Escolhe amar em vez de odiar Escolhe rir em vez de chorar Escolhe criar em vez de destruir Escolhe preservar em vez de desistir Escolhe louvar em vez de difamar Escolhe curar em vez de ferir Escolhe dar em vez de roubar Escolhe agir em vez de lamentar Escolhe crescer em vez de apodrecer Escolhe orar em vez de amaldiçoar Escolhe viver em vez de morrer Agora sabes que teus infortunios não foram de minha vontade Pois todo o poder estava depositado em ti E o acúmulo de feitos e pensamentos Que te colocaram no refúgio da humanidade Foram de tua obra Não minha Meus dons de poder foram grandes demais para tua natureza pequena Agora tu te tornaste alto, sábio E os frutos da terra serão teus É mais do que um ser humano És um devir humano És capaz de grandes maravilhas Teu potencial ilimitado Quem mais entre minhas criaturas conquistou o fogo? Quem mais entre as minhas criaturas conquistou a gravidade Perfurou os céus, dominou a doença E a prestilência e a seca Nunca mais voltes a te diminuir Nunca mais te conformes com as migalhas da vida Nunca mais esconda os teus talentos A partir deste dia Lembra-te da criança que diz Quando eu for um menino grande Mas o que é isso? Pois o menino grande diz Quando eu crescer E quando crescido ele diz Quando eu me casar Mas estar casado O que é isso afinal? O pensamento transforma-se Então para Quando eu me aposentar E então chega a aposentadoria E ele lança o olhar Sobre a paisagem que atravessou O vento frio sopra sobre ela E de algum modo Ele perdeu tudo aquilo E o que queria desapareceu Desfruta o teu dia hoje E amanhã, amanhã Executaste o maior milagre do mundo Voltaste de uma morte viva Não mais sentirá autocosmeração E cada novo dia será um desafio E uma alegria Tu renasceste Mas exatamente como antes Pode escolher o fracasso E o desalento Ou o êxito e a felicidade A escolha é tua A escolha é exclusivamente tua Eu só posso observar como antes Com satisfação Ou pesar Lembra-te então Das quatro leis da felicidade e êxito Conta as tuas bênçãos Proclama a tua raridade Andas Mais uma milha Usa sabiamente o teu poder de escolha E mais uma Para completar as quatro outras Faz todas as coisas com amor Amor por ti próprio Amor por todos os outros Amor por mim Enxuga tuas lágrimas Estende a mão Apanha a minha Põe-te ereto Deixa-me retirar As mortalhas Sepulcrais Que te envolviam Neste dia Foste notificado Tu és O maior milagre do mundo Gratidão Este memorando de Deus De Ogmandino Foi uma indicação De uma grande amiga Maria Odila Menezes Gratidão Pelas bênçãos Gratidão a Deus Pela iluminação Gratidão a Deus Pela vida Gratidão a Deus Por tudo Gratidão 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 Amém.